O que há de errado no meu corpo? Será que é a minha barriga? Não, não é a minha barriga. Será que são meus braços? Não, não são meus braços. Será que as minhas pernas devem ser tortas ou viradas para dentro? Não, não é minhas pernas. O que tem de errado comigo? Já sei. Deve ser o meu rosto. Deve ser a minha cor. Nossa, eu devo estar pirando. Essa profissão está acabando comigo. Quer saber? Eu não sirvo para ser artista. Eu não sei até onde vai o meu limite. Eu não sirvo para ser artista.